Mas que tenso! E o nosso cameraman hoje é o Anderson. Anderson, tu tem que ver o que é amassombrado esse poço aqui, mais de 150 anos. Tu tem que ver aqui uma adrenalina que é uma árvore gigantesca, o cameraman. Passa aí, cameraman. Passa que eu tô até com medo. Olha aí. Ei, que coisa impressionante. Olha aí. Ei. Mas é um... Até o nosso cameraman, o Anderson, hoje se apaixonou, se apavorou. Vamos pra lá. Tô perdido aqui no meio do mato. Pra ver esse bagual desse... Olha aí. Ei. Olha a largura. Largura. Quanto que tem que tá em tamanho, mais ou menos, esse... Tu que entende um pouco, Anderson. Quantos metros tem? Oi, ó. Me perdi aqui. Quantos metros tu acha que tem isso aqui? É grande. É grande. O que que deve ter? Mais de 2,5, eu acho. Não sei, mas é uma estrutura. Olha aí. Isso aqui deve ter muita coisa aqui. Deve ter até cadáver aqui dentro. Porque as árvores nasceram, quebraram em volta disso aqui. E aí